...este Congresso Nacional da Rede Territorial Portuguesa das Cidades Educadoras. Assim, para que seja possível prosseguir com esta cerimónia, chamo aqui ao palco Luís Palma, da Comissão de Honra do Congresso, também António Matos, Vereadora da Câmara Municipal de Almada, e Maria Hermínia Moreira, Vereadora da Câmara Municipal de Paredes. Também, Joaquim Judas, Presidente da Câmara Municipal de Almada. Obrigado. E para a primeira intervenção, chamo o Luís Palma, da Comissão de Honra deste Congresso. Muito boa tarde a todos, quer em nome dos Presidentes de Junta e Uniões de Freguesia do Conselho de Almada, para cumprimentar-vos a todos e, desde já, agradecer as vossas intervenções, daquilo que foi possível em termos pessoais a acompanhar, mas também por aquilo que nos foi chegando relativamente aos temas que aqui foram apresentados. Eu não sei se está aqui presente o Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, mas sinto-me um pouco nesta obrigação, porque ontem ele agradeceu a forma como o Conselho de Almada o recebeu. E também quero, em nome dos meus colegas Presidentes de Junta, agradecer, porque faz precisamente hoje uma semana que também fomos recebidos do mesmo modo em Ponta Delgada no Congresso da ANAF. As matérias como estas que foram aqui trazidas, numa área temática tão abrangente e na perspectiva que nós aqui em Almada temos, sentimos que, noutros conselhos do país, as práticas educativas são levadas a sério. São levadas a sério tendo a escola como o seu motor para o desenvolvimento das cidades e das nossas sociedades. E é importante que nós, nesta malha territorial que somos, no Atlântico, tenhamos todos esta perspectiva, até para mais, todos sabemos, das mudanças no país que estão perspectivadas, mas que tenhamos a consciência, e que vocês certamente têm a consciência, porque estão lá dentro e sabem como é que as coisas se desenvolvem, da importância que a escola tem, e em particular a escola pública, democrática e de qualidade. Uma escola de qualidade que nós vimos aqui, num conjunto de projetos que nos foram apresentados, que são desenvolvidos nos mais diversos territórios, e em particular em territórios onde o trabalho educativo nem sempre é fácil. Mas é a graça, é a crença que todos têm. Há o empenho que todos têm no desenvolvimento da sua atividade profissional, que quer educadores, quer professores, conseguem transformar as suas cidades com uma visão ampla do que é a educação e do que é a perspectiva integrada. Penso que com estas palavras, saúdo e desejo que, aqui em Almada, em regresso aos vossos conselhos, continuem com esta lógica, porque certamente teremos um país e um mundo melhor. Muito obrigado. Obrigado. E chamo agora para a sua intervenção o Sr. Vereador da Câmara Municipal de Almada, António Matos, enquanto também representante da Comissão de Coordenação da Rete Vitorial Portuguesa das Cidades Educadoras. Senhoras e senhores, senhoras e senhores congressistas, estimados e queridos amigos e amigas, senhores professores, autarcas, membros das equipas técnicas, investigadores, responsáveis de instituições diversas que participam desse grande processo de educação integral das crianças e dos indivíduos cidadãos, escolas formais, instituições, coletividades, partilho convosco, de uma forma telegráfica, muito breve, algumas palavras, apenas anteceder as palavras substanciais, associadas à declaração que vai ser aqui apresentada pela Sra. Vereadora Emínia de Paredes, e que, vindo na sequência do nosso debate, procura caracterizar o estado da arte e ser uma declaração que possa ser um referencial para o nosso trabalho nestes próximos tempos. E também, naturalmente, antes de ter as palavras, e por isso não me devorçarei sobre aspectos específicos relacionados com a substância do Congresso, nem me cumpro aqui falar, naturalmente o Sr. Presidente falará em nome da cidade e de como a cidade sentiu este Congresso. No entanto, creio que todos podemos partilhar e dizer que vivemos aqui experiências durante estes três dias muito ricas, partilhámos ideias, utilizações, coletivizámos os caminhos feitos pelas nossas comunidades educativas e, portanto, foram dias cheios de diversidade, mas de uma diversidade num quadro de visões convergentes sobre as questões educativas e sobre o processo global de construção das cidades educadoras. Da riqueza da apresentação, vos vai dar conta essa declaração final e sentimos que este Congresso constituiu um ato celebrativo também dos dez anos da nossa rede territorial portuguesa e de 25 anos de Associação Internacional das Cidades Educadoras. E ao olharmos para este caminho que coletivamente muitos de nós fizeram, é justo lembrar os percursores em Portugal deste caminho feito. É justo uma referência ao trabalho inicial do próprio Cabinete das Cidades Educadoras da Câmara Municipal de Lisboa, em que nós, desde a primeira hora, nos fomos ancorando e onde encontramos ainda hoje uma equipa, dirigida atualmente pelo Sr. Vereador Carlos Castro, uma equipa de trabalho com quem nos habituamos a funcionar muito bem e que nos ajuda imenso no nosso trabalho de coordenação desta nossa rede territorial portuguesa. Uma recordação também e um aplauso para aquela primeira comissão que se constituiu após o ano de 2004 e que iniciou as primeiras ações em que nos reunimos, em que partilhámos os primeiros pontos de vista e ensaiámos conjuntamente os primeiros passos neste caminho hoje mais largo que aqui nos trouxe. É tempo, pois, para lembrar esses colegas, eleitos, técnicos, professores que tanto em conjunto trabalharam, que fizeram esta estrada, este caminho até aqui. E neste ponto, queria também dar uma nota relativamente ao nosso colega Vereador da Câmara Municipal do Porto, Paulo Cunha e Silva, que nestes dias nos abandonou, faleceu e creio que interpretarei a sensibilidade a todos, endereçando à Câmara Municipal do Porto e à família enlutada as nossas mais sentidas condolências. É tempo de hoje, nesta altura, e na sequência deste vivo e deste rico debate, desafiar todos e cada um de nós para que continuemos neste caminho de trabalho junto das nossas comunidades locais, no seio da comunidade educativa que, afinal, integramos. E é tempo também de sensibilizar e de apelar a novas adesões, no sentido de continuarmos a engrandecer esta nossa rede que prestigia Portugal na cena internacional e no sentido de aumentarmos a massa crítica que já hoje temos neste nosso movimento educador tão significativo no plano nacional e também além de fronteiras. um apelo, é tempo também para desafiar, a que aprofundemos mais o trabalho de envolvimento com as escolas em particular. E é tempo de convidar todos aqueles que puderem a irmos a Rosário, aceitando o convite que aqui nos foi feito pela Sra. Diretora-Geral, Carolina Balparda, no sentido de levarmos àquela grande cidade da Argentina, uma grande cidade educadora, as experiências que desenvolvemos em Portugal e que sabemos, pela partilha que temos feito no plano internacional, se encontram, muitas delas, ao nível do melhor que se faz em todo o mundo. É tempo também, para, e terminando, deixar aqui um agradecimento, um agradecimento às equipas que organizaram este congresso. Este congresso das cidades educadoras não foi um congresso organizado pelo Departamento de Educação. Também foi, e naturalmente muito, pela área da educação da vossa Câmara Municipal, da nossa Câmara Municipal de Talmada. Mas foi um trabalho coletivo conjunto de várias áreas da Câmara, e em particular a área do Planeamento Estratégico, a área da Direção Municipal do Planeamento e Administração do Território, que, juntamente com a área que tenho responsabilidade, a Direção Municipal do Desenvolvimento Social, soube em conjunto desenhar um figurino que trouxe a este público não só grandes mestres da Educação, mas grandes mestres do Planeamento Urbano e do Desenho Urbano, pensado em função das pessoas e das suas necessidades. Queria deixar uma nota ao nosso Departamento de Comunicação e das Revoluções Públicas, mas também outros serviços, a cerca, e todos os serviços operacionais que se envolveram nesta organização, como da sua própria unidade orgânica se tratasse. E é tempo para agradecer de novo às escolas da nossa terra, às escolas que têm cursos profissionais, e que aqui tiveram os seus alunos, permanentemente acompanhados pelos seus professores. Alguns dos professores ligados à restauração estiveram os três dias connosco, e esses alunos que tiveram o secretariado, que tiveram a restauração, que tiveram a animação, e que é o que há, com os meus visitos, que há uma animação desta sala, e na ajuda à comunidade e à defesa das preparações. Parabéns, escola de Almada, parabéns, escola de Almada. Um agradecimento ao Almada Forma, aquele fantástico grupo do Almada Forma, Centro de Formação de Professores, do Conselho da Almada, com esta ação acreditada pela instituição, que é a Universidade do Minho, que acredita as ações de formação aqui na nossa região. Sempre um agradecimento a esta nossa Academia. E, por último, dizer-vos que este Congresso se constituiu uma superior manifestação de riqueza das cidades e da educação em Portugal, e do quanto podemos fazer juntos, na sádia diversidade, sensibilidade e opiniões, mas na convergência de empenhamentos para a construção de um futuro melhor para todos. e, no final, no final, quando nos olharmos, com os olhos mais ou menos brilhantes, com os olhos mais ou menos brilhantes, com afeto, quando nos despedirmos e dermos esse abraço despedida, cheio de cumplicidade, de sentimento, de amizade à saída, quando, assim, nos despedirmos, dessa forma, como a essa forma superior de manifestação de inteligência, o abraço e o afeto, de que nos falou o Del Pozo, que seja a última palavra esta, no meio do abraço, dizendo-os aos outros, nós vamos mudar Portugal. com aquilo que sabemos, com aquilo que aqui partilhámos, nós vamos mudar Portugal, no sentido de termos de cidades melhores, e um país melhor para todos. e enquanto representante da Comissão de Coordenação da Rede Territorial Portuguesa das Cidades Educadoras, chame também para usar da palavra Maria Irmínia Moreira, vereadora da Câmara Municipal de Paredes. Muito boa tarde a todos e todas, mais uma vez, enquanto membro, e aqui também representante, da Rede Territorial Portuguesa das Cidades Educadoras, não queria e não preciso acrescentar muito ao que aqui já foi dito, mas há algo que se impõe que seja dito, e claro, e obviamente, pela humildade que o caracteriza, e porque não estaria realmente no seu papel neste momento fazê-lo, alguém terá que o fazer, que é agradecer, de uma forma muito particular, ao vereador António Matos, que, enquanto participante, elemento ativo, ativíssimo, posso dizer, na Rede Territorial e na Comissão de Coordenação, a forma como, no fundo, se constituiu o motor, também, desta iniciativa, com toda a sua equipa, e aqui, concretamente, com a doutora Paula, a quem eu também saúdo, de uma forma especial, são os dois rostos presentes na Comissão de Coordenação, daqui da Almada, e a verdade é que isto é que é consequência, são ativos, são participativos, e depois a consequência está aqui, com uma organização, com esta dimensão e com esta qualidade. Muito obrigada. E parabéns. E agora, cabe-me a mim, fazer aqui a apresentação, a leitura, o documento é um bocadinho extenso, mas eu vou tentar fazer aqui, uma leitura não apressada, porque terá que ser entendida, mas o mais rápido que me for possível, porque é o projeto da declaração, das cidades participadas, das cidades adaptadas e adaptáveis, que é, no fundo, o tema deste nosso Congresso. É apresentado, e depois será posto à consideração, dos presentes, no sentido de ser aceito, enquanto declaração oficial, deste Congresso, aqui realizado em Almada. O Movimento das Cidades Educadoras teve a sua origem, em 1990, no primeiro Congresso Internacional de Cidades Educadoras, realizado em Barcelona, em 1994, na cidade italiana de Bolonha, onde se realizou a terceira edição do Congresso, foi formalmente constituída a Associação Internacional das Cidades Educadoras, composta atualmente por quase 500 cidades de 32 países de todos os continentes, incluindo a rede territorial portuguesa, com a participação de mais de cinco dezenas de municípios. A Carta das Cidades Educadoras, assumida em 1990, e revista em 1994 e 2004, consagra os seus princípios e objetivos, discutidos e reafirmados, em já 13 Congressos Internacionais. A Cidade Educadora, a extinção do direito fundamental de todos os indivíduos à educação, renova permanentemente o seu compromisso em formar, nos aspectos mais diversos, os seus habitantes ao longo da vida. Não assumindo a educação de forma estreita, antes, partindo do que esse conceito possui de mais abrangente e avançado, a Cidade Educadora oferece A Cidade Educadora oferece importantes elementos para uma formação integral. A Cidade Educadora assume-se como a cidade da liberdade e da justiça, o trabalho digno, e para todos, da proteção social e da igualdade, um espaço promotor da amizade e da paz no mundo. Carta das Cidades Educadoras, 2004. Os princípios brasileiros das Cidades Educadoras ganham maior urgência e equidade nos tempos de incerteza em que vivemos ao nível da cidade, do país e do planeta. Mais ainda do que noutros tempos da nossa história recente, a construção da Cidade Educadora exige o envolvimento e a participação de todos na construção dos processos e decisões que afetam o seu presente e o seu futuro, e a transformação da própria cidade. Hoje, mais do que nunca, a participação, a adaptação e a educação para a cidadania são valores a promover e práticas a concretizar. É destacar que as preocupações e valores que estão na origem deste movimento sustentam-se em dois processos paralelos, mas não independentes. O debate sobre o urbano, expresso na Carta de Atenas de 1993 e seus desenvolvimentos subsequentes, consagrados na nova Carta de Atenas de 2003 e na Carta de Leipzig de 2007. E o alargamento dos direitos e garantias das populações a matérias políticas, económicas, sociais e culturais resultantes da conjuntura aberta por fim da Segunda Guerra Mundial, plasmados na Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948, no Pacto Internacional dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais de 1966, na Declaração Mundial da Educação para Todos de 1990, na Cimeira Mundial para a Infância de 1990 e na Declaração Universal da Diversidade Cultural de 2001. A intersecção destes debates favorece uma leitura dos princípios pognados pelo movimento das cidades educadoras, segundo a qual estes constituem um verdadeiro programa de atenção e promoção no espaço público democrático como parte do currículo educativo. Assim, ao eleger cidades participadas, cidades adaptadas e adaptáveis, a Rede Territorial Portuguesa das Cidades Educadoras desempenha-se na troca de experiências e perspetivas acerca das potencialidades e virtualidades do processo de construção da cidade educadora, defendendo que a adaptação crítica e participada do território, dando resposta às necessidades e aspirações de todos os cidadãos, é a melhor educação possível. Comprometidos com os princípios e valores das cidades educadoras e empenhados na sua edificação, os participantes no 6º Congresso da Rede Territorial Portuguesa das Cidades Educadoras declaram Primeiro, a adaptação crítica da cidade educadora tem como objetivo garantir os equilíbrios ambientais, económicos, sociais e culturais, conectando o espaço físico e o espaço social, o passado, o presente e o futuro. Segundo, a cidade educadora promove uma partilha sistemática e estruturada de experiências e conhecimentos, estimulando a interligação, complementariedade e cooperação entre cidades, centros e periferias, comunidades, gerações e cidadãos. A cidade educadora garante a mobilidade e a integração de todos e de cada um, valorizando os seus interesses e necessidades específicos, bem como os seus conhecimentos, capacidades e papel social. Quarto, a garantia de acesso do uso não normalizado aos espaços e serviços públicos, à cultura, recreio, desporto e lazer, é um dever da cidade educadora, a quem compete assegurar a acessibilidade universal entendida nas suas dimensões física, social e intelectual. Quinto, na cidade educadora, a gestão do espaço comum, acende no envolvimento e na construção coletiva, permite a sua adaptação aos novos usos, identidades e expressões culturais, estimulando a diversidade e a inclusão. Sexto, a cidade educadora acolhe a expressão de novas influências artísticas e culturais, assegurando a continuidade da identidade urbana através da preservação do património e da memória, cuja representação coletiva é construída com as referências multiculturales e multigeracionais do presente. Sétimo, a cidade educadora promove o conhecimento e a inovação, potenciando as redes de intercâmbio e as estruturas de implantação das comunidades educativa e científica. Oitavo, a participação ativa na cidade educadora é simultaneamente um direito do cidadão e um dever de cidadania, que compromete e vincula todos os agentes sociais como o bem-estar coletivo. Nono, a cidade educadora deve assegurar a multiplicação, convergência, consequência e permanência dos espaços de participação, promovendo o encontro, diálogo e veiculação de ideias práticas e aspirações, envolvendo os cidadãos nos processos de tomada de decisão. Décimo, a cidade educadora garante ao cidadão a oportunidade de participação social e democrática, numa perspetiva inclusiva, intercultural e intergeracional, recorrendo a metodologias e tecnologias inovadoras em paralelo com a dimensão comunitária e as relações face a face. Décimo primeiro, o desenvolvimento sustentável da cidade educadora, nas suas múltiplas vertentes, depende do envolvimento e responsabilização dos indivíduos e comunidades na defesa do ambiente físico e social. Décimo segundo, a cidade educadora estimula a associação formal e informal dos cidadãos, a apropriação social do espaço partilhado e a corresponsabilização pelo desenvolvimento social, moral e cultural da comunidade. Décimo terceiro, a cidade educadora promove os valores e as práticas da cidadania democrática, a participação, a equidade, a tolerância, o interesse pela coisa pública e o respeito pela natureza. Décimo quarto, o currículo educativo da cidade educadora assegura o desenvolvimento integral e ao longo da vida de todos os cidadãos, individual e coletivamente entendidos, integrando-os na vida democrática da cidade de forma aberta, consequente e com conteúdo significativo para as suas vidas. Décimo quinto, a cidade educadora promove o conhecimento e a fruição do território enquanto espaço permeável à ação formal, não formal ou informal dos agentes educativos, assegurando-o que a sua contextualização e interação socioterritorial assuma um valor educativo. Décimo sexto, a cidade educadora fomenta a intervenção crítica e criativa dos cidadãos na apropriação dos espaços vividos e partilhados, promovendo o encontro e a convivência e potenciando o seu desenvolvimento pessoal e societal. Décimo sétimo, a cidade educadora salvaguarda a identidade e diversidade das culturas assumidas como património comum da humanidade, garantindo a tolerância, o diálogo e a cooperação, garantias de paz e segurança. Décimo oitavo, a cidade educadora é um laboratório vivo que promove a reflexão de educadores e educandos sobre a realidade habitada, o seu percurso histórico e as consequências das decisões individuais e coletivas no presente e no futuro. Décimo nono, ao educar para a cidadania, a cidade educadora defende e suscita o entendimento mútuo, a consciência ética e social e a solidariedade, formando protagonistas da política urbana, cuja ação potencia a agregação e identificação entre indivíduos e comunidades. Décimo, A cidade educadora promove, neste sentido, um combate ao individualismo, à elitização, à segregação e à discriminação dos e nos processos de construção das políticas e dos instrumentos de transformação da cidade, combate à exploração e à opressão nas diversas dimensões da vida social. E agora, vou terminar com a leia de conclusão, portanto, já não se dá este princípio, mas verdade é que, para concluir tudo aquilo que foi aqui dito e plasmado nestes princípios e que nós aqui iremos subscrever, com certeza, a cidade educadora comprometida com a democracia participativa, com o bem-estar dos seus cidadãos, Assume a construção de uma cidade de liberdade, de equidade e de inclusão. Assume igualmente a participação ativa e a adaptação crítica como uma componente essencial do currículo educativo, comprometendo-se a criar as condições necessárias à permanente construção da cidade pelos cidadãos e à possibilidade de os cidadãos se transformarem a si próprios ao transformarem a cidade. Almada, 13 de novembro de 2015. Senhoras e senhores congressistas, depois de lida esta declaração, procuro, a partir do travejamento conceitual onde repousa o nosso trabalho, incorporar o máximo da matéria que foi discutida, no sentido de acrescentar novos conceitos e de apurar muitos deles. É um trabalho, embora feito de uma forma restrita, amplamente depois debatido e assumido pelo coletivo da rede territorial portuguesa, pelas sete cidades, sete conselhos que a integram, onde recolheu uma total consensualidade. Neste momento eu punho à consideração do Congresso se relativamente a este documento teria alguma nota, embora naturalmente não é um espaço que possa haver, enfim, um trabalho muito apurado, houve contacto entre as equipas no sentido de incorporar o máximo de sensibilidades, no sentido de, efetivamente, este documento ser um documento amplamente concessual, uma espécie de magna carta, afim de menor hierarquia, relativamente, obviamente, às cartas que nos regem, mas que possa ser um referencial para todos. Sim. Boa tarde. O meu nome é Lourdes Soares. Parabéns a todos que trabalharam aqui. Não pude estar durante os três dias. Acompanho este projeto há muito, muito antes de estar na posição onde estou agora. Acredito, piamente, neste projeto de cidades educadoras, só lamento uma coisa. E, portanto, se foi focado em algum dos painéis, peço perdão, porque, como digo, não consegui estar a tempo inteiro os três dias, só lamento que cidades participadas, cidades adaptadas, cidades educadoras, trabalhos espetaculares que aqui se apresentaram, em nenhum delas a questão animal estivesse presente. Os animais fazem parte das cidades. Seja o cão, o gato, a osga, o camaleão, fazem parte das cidades. As cidades têm que ser construídas respeitando esse espaço dos animais. E, portanto, foi uma falha que acredito que muitas destas cidades tenham a questão animal também na sua política, no seu trabalho, mas gostaria muito que isso fosse um princípio. Gostaria muito que a questão animal, e que, de uma vez por todas, começássemos a ver esta questão do animal com mais respeito por aquilo que eles merecem, enquanto espécie, não é humanizá-los, é enquanto espécie, com as suas características, arranjar um espaço para eles, e não isolá-los, levar patonis, matar, fazer desaparecer, porque incomodam. Portanto, integrar o animal dentro daquilo que é possível. Obrigada. Muito obrigado. É um apontamento que está para os devidos efeitos, para o mantermos em cima da mesa, até porque está a ser gravado, e é, de facto, uma nota que se registra para os efeitos que viermos a considerar pertinentes, no sentido de essa cidade ser esse espaço de ampla liberdade, onde possam coexistir, digamos, não só, enfim, o cidadão, mas também, como sugerem, portanto, os animais. Fica-se registro. Fica-se registro. De alguma forma, algumas das intervenções deram conta de desenhos urbanos e de formas de pensar a cidade amplamente possibilitadora da coexistência, portanto, das coexistências a que faz referência. Perguntava se havia mais alguma nota. Eu, por meio, não estou a ver nenhuma manifestação de intenção. Então, eu apunho à consideração de todos se alguém quiser exercer o seu direito à manifestação negativa. ou contra, quem vota contra? Quem se abstenha? Eu não registro nenhuma abstenção, colegas do mesmo. Então, está aprovado por unanimidade, sujeito pela aplicação. Vamos, então, fechar esta sessão de encerramento do 6º Congresso com a intervenção do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Almada, Joaquim Judas. Boa tarde a todos. Caros e caras congressistas, excelentíssimas convidadas e convidados. Passados 10 anos sobre a Constituição da Rede Territorial Portuguesa das Cidades Educadoras e 25 anos sobre a Constituição da Rede Internacional, concluímos hoje aqui em Almada os trabalhos do nosso 6º Congresso Nacional. É a minha convicção que a forma como os trabalhos decorreram e as grandes linhas de orientação que integram a declaração do Congresso aprovada, agora mesmo, correspondem com justeza às legítimas expectativas que todos nós, os 400 congressistas que por aqui passámos, alimentámos no início deste Congresso. Trata-se de um grande documento, avançado, atual, enraizado na realidade e desafiante. é certamente um importantíssimo instrumento do nosso trabalho futuro e é um ótimo resultado do trabalho realizado nestes dias e nos tempos que o antecederam. Um agradecimento particular à Comissão Coordenadora, que preparou o Congresso não só nos dias em que aqui estivemos, em Almada, mas também nos dias e meses que o antecederam e também à Comissão Organizadora que aqui, nestes dias, mas também nos dias que os antecederam, prepararam e criaram as condições para que aqui estivéssemos e que aqui pudéssemos apresentar e debater as nossas experiências. Acredito-lhe que, no final destes intensos três dias de trabalho conjunto, daqui saímos melhor preparados para enfrentar com êxito os grandes desafios que o futuro próximo coloca ao nosso movimento e que necessariamente coloca às cidades que afirmam esta nobre pretensão a cada vez mais se assumirem como cidades educadoras. Quando tomamos consciência de que este nosso movimento conhece, através da Associação Internacional das Cidades Educadoras, uma expressão que atinge uma dimensão que, como já aqui foi dito, nos aproxima das 500 cidades participantes, situadas em 32 países dos 5 continentes, percebemos com clareza a dimensão e a importância das questões que nos trouxeram nestes três dias até Almada e o seu significado para a vida cotidiana de muitos milhões de seres humanos. A Carta das Cidades Educadoras, na redação que resultou do trabalho de atualização ocorrido em 2004, reconhece que a cidade educadora, e repito que já aqui foi afirmado, se assume como a cidade da liberdade e da justiça, do trabalho digno para todos, da proteção social e da igualdade, um espaço promotor da amizade e da paz no mundo. O que mais podíamos dizer sobre a atualidade deste documento? Esta afirmação, no mundo que vivo hoje, assobarbado por um dramático acentuar das desigualdades económicas, sociais e políticas, fruto de opções de governação profundamente desligadas do sentido mais profundo do conceito de educação que nos anima, assume necessariamente uma gritante atualidade. A cidade educadora, assumindo nos termos, além da carta que subscrevemos, o objetivo de uma formação integral dos indivíduos e afirmando-se como extensão do direito fundamental de todos os indivíduos à educação, tem que se assumir também como palco por excelência onde se trava e onde se vence o combate pela liberdade e pela justiça, pelo trabalho digno e com direitos, digo eu, para todos, pela proteção social e pela igualdade, pela amizade e pela paz em todo o mundo. Estes são direitos fundamentais e inalienáveis de todos os seres humanos, num processo que convoca de forma emergente a participação ativa dos cidadãos, das suas organizações e instituições e das comunidades no seu conjunto. É um combate que se estende, para além daqueles aspectos, à defesa do ambiente onde todas as espécies vivas tenham lugar e sejam respeitadas. E esta é, de facto, uma matéria da maior atualidade. Tudo o que os conhecimentos mais recentes nos trazem revela que os seres vivos e não só o ser humano são dotados, muitos deles, de uma cultura e de uma sensibilidade que também ela se transmite. por um processo que podemos não dizer que seja educacional no sentido em que nós o entendemos, mas que existe, de facto, e que, por isso, não só como património que a natureza nos dotou e nos oferece, mas também como uma realidade que viva e que deve ser, por isso mesmo, respeitada. E, portanto, em relação a todas as espécies vivas que aqui devem ter lugar e ser respeitadas e ao justo e correto ordenamento do território e das suas funções sociais, económicas e culturais que concorrem igualmente de forma decisiva para a construção da cidade educadora como a concebemos e como a queremos. Senhores e senhoras congressistas, no final dos trabalhos deste nosso Congresso, partilho convosco a satisfação que me percorre por ver plasmadas na declaração que aprovámos muitos dos princípios e das práticas que vimos pondo em execução através das políticas e da gestão das autarquias locais no nosso Conselho, designadamente da Câmara Municipal. Órgão que tem permissão executar as orientações estratégicas definidas para o território e para a vida cotidiana dos cidadãos no quadro do poder local, esse pilar essencial do edifício do Estado de Direito Democrático que estamos a construir há quatro décadas em Portugal. São constantes as que queremos dar expressão sempre mais concreta. Muito obrigado. A água também faz. Dá-se parte. Obrigado. São constantes a que queremos dar expressão sempre mais concreta a luta pela redução e eliminação dos desequilíbrios ambientais, económicos, sociais e culturais. A partilha de experiências e conhecimentos. A cooperação, a promoção da mobilidade, das acessibilidades e da integração social. A promoção da adaptação dos espaços públicos comum a novos usos, identidades e expressões culturais, estimulando a diversidade e a inclusão, a preservação do património e da memória, valorizando a multiculturalidade e a vivência multigeracional e a promoção do conhecimento e da inovação. São constantes no poder local que as tecnologias aplicadas à informação e à comunicação, mas também as múltiplas outras áreas da atividade humana, vêm facilitando o desenvolvimento de espaços e momentos de participação, encontro, diálogo e troca de ideias e objetivos, gerando oportunidades reais de participação e estimulando o envolvimento e responsabilização ativa dos cidadãos. Tudo através da sua associação formal ou informal, também aqui de forma intercultural e intergeracional, nos processos de transformação da sociedade e promovendo a participação, a equidade, a tolerância, o interesse da coisa pública e o respeito pela natureza, valores e práticas de cidadania. O processo de aprendizagem entre nós entendido na mesma perspectiva de desenvolvimento integral e ao longo da vida dos cidadãos, está perfeitamente vertida para as conclusões que retiramos deste Congresso. A integração de todos na vida democrática da cidade é um desígnio político e material que prosseguimos nos projetos, programas e atividades que desenvolvemos no quadro da nossa atividade. Assumimos como fatores que podem garantir a paz e a segurança das cidades individualmente consideradas e do mundo em termos globais, o conhecimento e a fruição do território enquanto espaço de participação e transformação, assente numa intervenção crítica e criativa na vida da comunidade de cada um dos indivíduos que a integram. E também a salvaguarda da identidade e da diversidade das culturas como património comum da humanidade, garantindo a tolerância e o diálogo a cooperação a solidariedade e o entendimento mútuo contrapostos ao individualismo e à discriminação no combate que travamos sem tréguas à exploração e à opressão. Todas estas preocupações espelhadas na declaração final deste nosso Congresso integra o conjunto de valores e princípios que procuramos colocar em prática cotidianamente no exercício da missão que as nossas populações nos conferem confiando num projeto político e social que se funda com transparente fidelidade nos mesmos princípios e valores que dão forma às cidades educadoras. Reiterando o firme desejo de que todos vós levem destes três dias em Almada mais saber, mais informação e sobretudo melhores condições para enfrentar os grandes desafios com que a construção da cidade educadora nos confronta. A todos vós manifestamos o nosso muito obrigado em nome do povo de Almada e deste seu município pelos contributos de extraordinária qualidade que quiseram deixar-nos a todos. À senhora Marina Canal Ramoneda secretária-geral da Associação Internacional das Cidades Educadoras e ao professor Juan Del Pozo que já se retiraram ontem queria de qualquer maneira manifestar publicamente o profundo agradecimento pela sua presença apoio e contribuição. À senhora Carolina Valparda diretora-geral de Programas Educativos da Secretaria-Geral e Educação da Câmara Municipal de Rosário um agradecimento particular pela presença participação e atenção com que seguiu os trabalhos do Congresso certo de que o Congresso Internacional em preparação pela sua cidade no próximo ano será um grande êxito. Votos de bom regresso à Argentina até lá e até sempre. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Terminamos assim esta sessão de encerramento deste sexto Congresso senhoras e senhores conversistas muito obrigado vamos fazer uma pausa de 15 minutos permitam-me apenas duas notas finais após a pausa de 15 minutos para um café e um pequeno convívio informal terão início as visitas temáticas com quatro percursos que estavam previstos e para os quais se inscreveram os autocargos estarão estacionados lá fora para fazer esses quatro percursos essas quatro visitas temáticas que refletem aquilo que nós queremos para Almada e aquilo que é Almada e no final apenas um convite requeressem Almada serão recebidos de braços abertos e até já muito obrigado. Aplausos 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 Obrigada.